E ao passar a sobrado numa noite Que de luar estava tu A descurar e descarou Te luar havia castanhas e vinho E também havia contente nessa noite Que de luar estava tu A descurar Estavam velhos e novos todas eu A descurar e descarou Te luar estava tu A descurar Estavam velhos e novos todas eu Amém.